Sobre o meu peixe E agora, com essas insensas Os meus defeitos vão te dar um momento normal Até que eu ser é que você Não peço em novo, não me uncommon Até que eu ser é que você O seu que se encarga Esse meu peixe não me enxerga Se não te cansei, tudo bem, nós não perdas Eu quero ser um dia mais um prazer E a minha porta que você Eu quero ser um dia mais um prazer E eu quero ser um dia mais um prazer Eu quero ser um dia mais um prazer Música 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 Música